As 13 horas e 22 minutos do dia 17 de agosto de 2023, na condução de presidenta da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizado nas delegacias de polícia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e contando com a presença da senhora deputada Verônica Lima e do senhor deputado Munir Neto, dou por abertos os trabalhos da quarta reunião ordinária com a oitiva da convidada Lilian Stein, que é PHD em psicologia, já agradecer antecipadamente a disposição da doutora Lilian e está conosco nesta CPI que foi aberta com o intuito de investigar também não só os erros que estão sendo cometidos diante do reconhecimento fotográfico equivocado, mas quais são as medidas para que esses erros não continuem ocorrendo. Então, esse é um dos principais objetivos dessa CPI. A doutora Lilian é psicóloga com doutorado em psicologia cognitiva da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, na área das falsas memórias e pós-doutorado na Universidade de Barcelona, na Espanha. É autônoma de Barcelona ou é a Universidade de Barcelona? Eu fiz o doutorado Sanduíche na Autônoma de Barcelona. Atualmente, professora do Programa de Pós-Graduação Profissional em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Possui 30 anos de trajetória acadêmica e de pesquisa como professora titular do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Pontifícia, Universidade Católica do Rio Grande do Sul, desenvolvendo estudos na área de memória aplicados no campo da psicologia do testemunho. Nos últimos 17 anos, tem atuado na formação e treinamento de profissionais que realizam entrevistas com testemunhas ou vítimas e suspeitos, seja na fase de investigação ou processual, em vários estados do Brasil, bem como no exterior. Há mais de 15 anos, vem ministrando cursos de formação e capacitação de profissionais do sistema de justiça, voltados ao tema das provas dependentes de memória, dentro da abordagem científica da psicologia do testemunho. Desde 2018, é membro do Comitê Diretivo Internacional de Especialistas, que recentemente concluiu o documento que estabeleceu um conjunto de parâmetros de como conduzir entrevistas com testemunhas, vítimas e suspeitos a ser apresentada à ONU em 2022. Recentemente, passou a integrar como expert no campo das provas dependentes da memória, um grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que trata sobre o reconhecimento de pessoas. Nós também podemos estar a caminho, como fui informada, os deputados Márcio Gualberto, a deputada Dani Balbi também. Não é isso? Ele está tentando acessar online, o deputado Márcio Gualberto. E nós teríamos também aqui a presença, e parece que está chegando, do delegado de polícia e diretor de ensino da Cadepol, o senhor Carlos Eduardo Rangel, representando o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Lembrando que nós temos também uma oitiva próxima com o próprio secretário. E eu gostaria de solicitar à senhora Lilian Stein que possa apresentar o trabalho, já agradecendo a sua presença e disponibilidade de contribuir com esta CPI. Boa tarde, deputada Renata Souza. Eu realmente agradeço em seu nome a todos os integrantes desta CPI a honra de poder estar aqui, trazendo justamente esses estudos científicos que têm alimentado mudanças já há várias décadas em vários países, no sentido justamente do que a senhora mencionou, de mudanças para evitar que falsos reconhecimentos e injustiças sejam cometidas com, pelo menos, o aporte desses avanços científicos. Eu vou pedir licença para os senhores e para as senhoras para falar de pé. Como professora, não consigo falar sentada. Eu preparei, para justamente organizar a minha fala, alguns slides. Depois dessa minha fala, eu fico à disposição para perguntas, enfim, escarecimentos sobre o que eu vou trazer. Eu queria, desde já, salientar que a minha fala parte de um pressuposto que não é a minha opinião pessoal. Não é? Por mais trajetória acadêmica e de pesquisa e também de prática de cursos que eu tenho dado, a minha fala parte de fundamentos sólidos científicos que foram testados e validados, assim como, por exemplo, alguns de vocês tomam medicações, por exemplo, para baixar o açúcar no sangue. Essas medicações precisaram ser testadas. Não é a opinião do médico. Eu acho que isso funciona. Assim também foram feitos esses testes, com uma metodologia muito semelhante a essas, por exemplo, que eu estou dando exemplo, para aportar indicativos de como é que a gente pode prevenir, então, os falsos reconhecimentos. Então, essas são as contribuições dessa área da psicologia do testemunho para compreender o reconhecimento de pessoas. Então, é daí que eu falo. Não é uma teoria, é uma ciência, que já existe há pelo menos uns 45 anos. Eu vou trazer um caso, e eu escolhi esse caso, porque ele é aqui do Rio de Janeiro e porque ele foge um pouco da maioria dos casos que muitas vezes são noticiados aqui e em outros estados brasileiros. Este é um dentista chamado André Biazuzi Cardoso. Ele foi acusado de cometer uma série de estupros contra mulheres na Baixada Fluminense. Isso aconteceu em outubro de 2013. O que chama a atenção desse caso? A partir da lembrança de uma dessas vítimas de estupro, da placa do estuprador, eles chegaram até o André. Ele se dizia inocente, então, é um homem branco, de classe média, ou seja, um dentista com nível de escolaridade superior. Ou seja, e ele se dizia, inclusive tinha um álibi, que eles estavam, inclusive, na casa da noiva quando um dos estupros teria acontecido. Ele foi reconhecido, então, por várias dessas vítimas, sete mais duas vítimas, porque ele foi exposto à sua imagem na televisão... Obrigada. Ai, agradeço. Uma gentileza. Você se entendeu, não é? Porque assim eu consigo falar, olhando para todos vocês. Ele foi apontado por sete... Então, sete mulheres olharam para este homem e disseram que foi ele que me estuprou. É realmente uma prova bastante, digamos assim, pelo menos importante. Outras duas mulheres, quando viram a foto dele, também reconheceram ele e foram na polícia declarar. Por que eu estou chamando isso de um falso reconhecimento? Porque nós temos certeza que não foi ele. Como é que eu sei disso? Como é que essas nove mulheres reconheceram este homem inocente? Olhando para ele, dizendo que foi ele. As mulheres viam esse homem e se sentiam... Imagina você estar perante uma pessoa que cometeu um crime tão grave quanto um estupro. Eu sei que esse é um falso reconhecimento, porque, apesar de ele ter ficado sete meses preso... Imaginem vocês, quantas pessoas da família de vocês podiam estar nessa mesma situação? Ele simplesmente foi preso porque alguém identificou seu carro, levaram ele para apresentar para essas vítimas, e elas reconheceram, sem sombra de dúvida. Nove mulheres. A defesa conseguiu produzir DNA. Havia resquícios de sêmen, enfim, que foi possível, então, identificar que o DNA do estuprador não batia com o do André e ele foi absorvido depois de sete meses na prisão. Eu vou voltar a esse caso como um exemplo. Infelizmente, eu teria dezenas, ou talvez centenas de casos aqui no Brasil para trazer para vocês, mas o tempo não nos permite. Então, o que eu quero, nesse pouco tempo que eu tenho, tentar condensar e espero poder contribuir com essa importantíssima discussão, que eu aplaudo à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, de propor uma discussão sobre a questão do reconhecimento, para evitar justamente esses falsos reconhecimentos. Primeiro, não é uma provocação, com todo respeito, mas será que o reconhecimento fotográfico é um problema ou é uma solução? Eu vou tentar abordar essa questão, tentar entender um pouquinho, do ponto de vista científico da psicologia, que variáveis, que coisas, que fatores contribuem para que o reconhecimento de pessoas possa ser uma prova importante e válida, fiel, confiável, ou gerar falsos reconhecimentos. E por que esses falsos reconhecimentos ocorrem? Felizmente, nós tivemos avanços importantes a partir da Resolução 484 do Conselho Nacional de Justiça, que alinhou as suas recomendações a esses avanços científicos já consolidados na literatura, da qual eu já mencionei, da psicologia do testemunho. Então, essa resolução, sem dúvida nenhuma, é um avanço substancial. A deputada Renata leu o meu currículo. Na verdade, essa versão do currículo já está antiga. Eu participei desse grupo de trabalho, tive a honra de participar, e foi um trabalho, acho que gerou frutos muito importantes quando a gente fala de evitar falsos reconhecimentos e proteger os direitos das pessoas envolvidas em casos, como esse, no caso do André, que eu mencionei. Infelizmente, quando a gente olha para o Brasil, mesmo em 2015, quando a gente fez um levantamento, esse levantamento eu coordenei, um diagnóstico nacional sobre práticas de reconhecimento e testemunho. Eu não vou falar sobre entrevistas com testemunhos. Esse material é publicado, ele está disponível, pelo menos estava no Ministério da Justiça, que foi quem promoveu esse edital do qual eu submeti essa pesquisa. E o que a gente observou quando a gente percorreu todas as cinco regiões brasileiras? Qual é que é uma das práticas mais frequentes para obtenção de reconhecimento? Aqui eu quero a atenção dos senhores e das senhoras, porque isso é um ponto importante. Apresentar um suspeito, uma pessoa suspeita isoladamente, seja presencialmente ou por fotografia. Isso chama-se show-up. Essa é uma prática altamente sugestiva. Então, o problema não é fotográfico ou presencial, o problema é uma pessoa só, uma foto só. Outro problema é os famosos álbuns de suspeitos, aquela coleção de fotografias que são agrupadas e, muitas vezes, apresentadas para as vítimas e testemunhas para que elas, ao olharem essas fotografias, eventualmente identifiquem o autor ou a autora de um crime do qual elas foram vítimas ou testemunhas. E outra série de questões importantes que a gente identificou e que nenhum desses procedimentos era registrado, como era conduzido esse reconhecimento, não era registrado, a não ser reduzido a termo. Reduzido a termo, se alguém já viu um termo de ato de reconhecimento, é realmente uma síntese, é um recorta e cola, que a gente não sabe exatamente o que foi dito para a testemunha vítima antes de fazer o reconhecimento, como é que eu obtive informações sobre a descrição de quem era o autor ou a autora desse crime. Um problema terrível, que, infelizmente, ainda persiste no nosso meio, aqui no Brasil, é a repetição do reconhecimento. Então, o que é isso? Digamos que essa é uma linha do tempo. O crime aconteceu, o primeiro reconhecimento que uma vítima-testemunha é apresentada? É apresentada. Normalmente... É, puta, dando... É... A polícia militar que está fazendo o patrulhamento da rua é feita. Ou ela, por exemplo, coloca a vítima-testemunha no carro, percorre o local onde aconteceu, e ela... Ah, não! Está lá ela, eu me lembro, a roupa, enfim... Isso é um reconhecimento por show-up, lembra? Uma pessoa só. Ou a pessoa tira uma foto, se comunica com o seu colega, que está nas imediações, o colega manda uma imagem de alguém que preenche as características, é mostrada para testemunhar a vítima. O que é isso? Show-up. Esse é o primeiro. Segundo, reconhecimento na polícia civil, lavrado num termo de reconhecimento. Terceiro, reconhecimento em juízo. E, às vezes, um quarto reconhecimento, se esse caso vai à júri. Por que eu estou falando essas questões de repetição do reconhecimento? Porque o que a gente sabe é que esse conjunto de procedimentos que são comuns de serem utilizados no Brasil, seja pela polícia militar, ou polícia civil, ou mesmo em juízo, já dentro da esfera judicial, já em processo, enfim, são práticas altamente problemáticas que geram uma alta probabilidade de um falso reconhecimento. e, infelizmente, as estatísticas não mentem. Nós sabemos que uma das causas mais comuns, 70% são dados fora do Brasil, no Brasil nós temos estatísticas semelhantes, uma das causas mais comuns de condenações injustas, pessoas que são condenadas por crimes que não cometeram, é justamente o falso reconhecimento. Então, isso é um problema que a gente tem que olhar de uma forma séria, porque é o direito de várias pessoas. Pode ser qualquer um de nossas. Lembrem o caso do André, que eu acabei de contar. E, realmente, no Brasil, isso não é diferente. Então, a pergunta é... Bom, o que a Lília, como psicóloga, está fazendo aqui? Qual é a fonte das informações para quando uma pessoa faz um reconhecimento de uma pessoa? É a memória humana. A memória humana é a fonte dessa informação. É aqui. Então, ela olhou a pessoa que assaltou-a ou que cometeu um determinado crime, esse registro dessa imagem fica aqui na memória, e, no momento do reconhecimento, ela tem que se lembrar disso com o maior fide dignidade possível para poder fazer um reconhecimento correto e não cometer um falso reconhecimento. Então, é isso que nós estamos falando. Quando a gente fala de reconhecimento, nós estamos falando de memória, as chamadas provas dependentes da memória, assim como o testemunho de uma vítima, o relato de uma testemunha ou de uma vítima. Eu não vou entrar na questão do testemunho, vou me centrar na questão do reconhecimento. Essa área científica da qual eu falo tem ilustres exemplos, não é? São mais, como eu disse, a psicologia do testemunho com relação especificamente às provas de reconhecimento. Nós temos mais de 45 anos de pesquisa científica. Lembra que eu expliquei no início. A opinião desses pesquisadores famosérrimos é realmente longas... Enfim, centenas de pesquisas que corroboraram esses achados dos quais eu estou me baseando para trazer a explanação para vocês. Além desses famosos pesquisadores internacionais, ingleses, americanos etc., nós também temos o Ryan Fitcher, que tem colaborado conosco. Felizmente, eu tenho um ex-orientando meu, que é o William Seconello, que tem trabalhado nisso. Inclusive, a gente tem um projeto do qual ele é o coordenador hoje, na área de direitos humanos, justamente onde a questão do reconhecimento é uma pauta importante. Felizmente, a Resolução 484 do CNJ disse, explicitamente, no parágrafo 1º, artigo 2º, o reconhecimento de pessoas por sua natureza, por tudo isso que eu estou explicando, que é baseado na memória, consiste em uma prova irrepetível. Então, agora está estabelecido. O primeiro é que vale. Os outros não valem nada. Já está estabelecido e tem uma justificativa. Por quê? E é isso que eu vou tentar, nesse pouco espaço que eu tenho, resumir 45 anos de pesquisa para tentar explicar para vocês por que essas resoluções, esses artigos incluídos na Resolução 484 do CNJ pautam esse tipo de indicação e orientação. Por que eu não posso repetir? Pensem aqui comigo. Isso é um artigo, tipo assim, juntou os craques dos craques dessa área e publicaram esse artigo. Por isso que eu trago esse exemplo aqui para vocês. E eles sintetizam por que eu só posso testar a memória de uma pessoa para um reconhecimento uma vez só. É isso que esse título está dizendo. Por quê? Ao apresentar uma pessoa suspeita para alguém, seja em fotografia ou presencial, tanto faz, eu já estou contaminando a memória dessa pessoa. Porque ela viu essa pessoa uma vez só, no momento... É uma pessoa que ela não conhece. Eu estou falando de uma pessoa desconhecida, que assaltou, que cometeu um crime sexual, agrediu, uma vez só. E agora ela tem que se lembrar quem é essa pessoa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que recuperar essa informação, dessa memória. Então, qualquer ato de reconhecimento, por mais indicado dentro das orientações dessa resolução do 484, ele tem que ser feito com tamanho cuidado, porque só submeter a vítima à testemunha a um reconhecimento justo já existe um risco de contaminar a memória dela. Então, eu tenho que fazer de tudo para... Vocês estão entendendo? É muito sério isso. E é muito delicado. A gente vai entender por quê. Espero. que a gente tenha tempo para chegar lá. Vamos lá. Então, a recomendação do CNJ se alinha às melhores recomendações científicas. O reconhecimento é um procedimento que não pode ser repetido com a mesma testemunha vítima para a mesma pessoa suspeita. É óbvio que, se eu apresento um suspeito... Por exemplo, primeiro, a polícia militar apresenta a foto. Lembre-se, esse é o primeiro... Ou presencialmente. Ou um alinhamento que seja na polícia civil. E, depois, em juízo novamente, isso é uma repetição do reconhecimento. O cérebro dessa pessoa não sabe que ela tem que esperar até que o contraditório e a ampla defesa seja instalado, para que a memória dela fique... Isso aí é desconectado de como é que a memória humana funciona. O primeiro reconhecimento é o que vale. Vamos fazê-lo bem. E proteger a memória dessa pessoa. Para quê? Para que a pessoa que cometeu esse crime seja responsabilizada e não uma pessoa inocente. Porque tem dois problemas quando uma pessoa inocente é acusada de um crime que ela não cometeu. Ela está sendo responsabilizada e cumprido, muitas vezes, uma pena, seja preventiva, enquanto... Inocente? Enquanto que o verdadeiro, a pessoa autora, está fora, continuando cometendo esses crimes. Esses crimes sexuais. Então, eu tenho N casos que eu poderia trazer para vocês que exatamente, infelizmente, exemplificam essa situação grave que eu estou apontando. Então, deputada Renata, essa é a primeira recomendação. Não repetir reconhecimentos. O primeiro é que vai. Nós vamos ter que pensar como evitar que esses reconhecimentos sucessivos, desde a polícia militar, sejam repetidos. Lembram, a memória humana não sabe que não é para se contaminar com esses reconhecimentos. mesmo que haja uma boa intenção, que a pessoa honestamente não queira distorcer sua memória e coisas desse tipo. Existe uma série de fatores ou variáveis, para usar um termo técnico, que são estudados há muitos anos, que hoje nós sabemos que podem impactar na produção de uma prova de reconhecimento confiável ou em uma prova de reconhecimento falha, um falso reconhecimento. Vamos falar um pouco sobre elas para trazer um pouco dessa área. Vamos falar um pouquinho mais sobre memória, que essa é a minha área. A obra tem que puxar. Como se diz lá no Sul, a brasa para o meu assado. É claro que a memória é a base do reconhecimento, dessa prova de reconhecimento. Então, é claro que uma testemunha, uma vítima, ela é capaz de lembrar da pessoa que cometeu aquele crime, aquele assalto, aquela situação, e fazer um reconhecimento, e dizer, claro que sim, óbvio que sim. Nós vamos ter... Mas tem um desdequê, nós vamos entender o desdequê, que, felizmente, está contemplado na resolução 484 do CNJ. Só que tem uma coisa que o nosso sistema de justiça, o nosso Código de Processo Penal de 1941, onde o artigo 226, sobre o reconhecimento, está lá, enfim, ele não sabe, infelizmente. A nossa memória não funciona como uma... Sabe como a máquina fotográfica do celular de vocês, ou o filmador? Não, funciona assim. Registrou, está gravado, e agora deu, botou na nuvem aqui e está pronto. A memória não funciona. Nossa, a memória foi feita justamente para que os senhores e as senhoras possam estar fazendo uma atividade tão complexa como a de hoje. A memória dos senhores e das senhoras é capaz de se modificar, de aprender. Foi para isso que esse cérebro foi feito. não existe uma memória específica para o reconhecimento, essa vai ficar intacta, não importa o que acontecer depois de eu ter visto essa pessoa me assaltar, por exemplo. Não é assim que funciona. A memória não é uma máquina fotográfica, uma filmadora. E essa talvez seja a informação mais importante da tarde de hoje. Por quê? Porque a memória se modifica até o ponto que ela pode gerar o que chamamos de falsas memórias. Existem uma série de coisas que eu podia trazer aqui, mas só para vocês saberem, todos vocês, eu também, tenho falsas memórias. Eu acho que aconteceu assim alguma coisa, ou eu vi alguém, eu tenho certeza até, muita certeza, mas não é assim que realmente aconteceu, porque eu gerei o que chamamos de uma falsa memória, e ela pode gerar um falso reconhecimento. Cuidado. Por isso que essa lâmina está assim, preto no branco. Falsas memórias é diferente de mentira. O contrário de mentira é honestidade. Por quê? Porque as falsas memórias, eu posso ter um reconhecimento verdadeiro, e para a pessoa é uma verdade, por exemplo, é uma verdade, é um reconhecimento honesto. Eu posso ter um falso reconhecimento que a pessoa realmente está mentindo, ela está distorcendo a verdade. Ou eu posso ter um reconhecimento falso, baseado em uma falsa memória, mas, para a pessoa que está reconhecendo, aconteceu assim. É essa pessoa. As vítimas daquele caso de estupro que eu mencionei no início da minha fala tinham certeza que era o André. E, às vezes, certeza absoluta, choram quando vem a pessoa. Não é assim, acho. Porque é um reconhecimento honesto, ainda que falso. Por quê? Porque o cérebro delas foi contaminado por uma série de coisas que aconteceram depois do crime ter ocorrido. Tranquilo até aqui? Posso seguir? É tanta informação, não é? Pode, sim. Se a senhora conseguir terminar em dez minutos, consegue? Ok. Só para a gente ter aqui um tempinho para perguntar. Eu posso pedir vinte? Vai lá, vai lá. Vamos lá, porque, realmente, se não... Bom, tudo bem. Eu posso, talvez... Eu só vou, então, concluir essa questão da memória, porque eu acho que os outros aspectos, agora, sério, os outros aspectos em relação ao procedimento de coleta da prova de reconhecimento já estão devidamente contemplados na Resolução 484-CNJ. O que eu quero, o que eu quis trazer para os senhores e para as senhoras é uma explicação de por que tem que ser assim. Eu acho que é isso que eu quero poder trazer para que a nossa discussão seja subsidiada, já que as recomendações de como deve ser procedido o reconhecimento já estão devidamente contemplados no 484. se vocês quiserem que eu explique mais alguns aspectos ali, eu fico à disposição. Pode ser assim? Pode, claro. Está muito bem. Então, eu falo sobre memória, eu trago de novo o caso do André, aquele dentista, onde as informações que se tem, esse é o verdadeiro estuprador dessas mulheres lá de Belfal Roxo, da Baixada Fluminense. Imagine, na hora do crime, essas mulheres estão vendo este homem, no momento, estão registrando, na sua memória. Lembrem que a memória dessas mulheres não é uma máquina fotográfica, uma filmadora. E há um processo, olhem para a tela, por favor, natural, de esquecimento com a passagem do tempo. Há uma degradação natural dessa memória, mesmo para o rosto de um estuprador. Às vezes, essas mulheres dizem, eu vou olhar para a cara desse, desculpe o termo, desgraçado, para não me esquecer, para poder depois reconhecê-lo. E, mesmo assim, isso é natural, é assim que a memória funciona. Mesmo para um... Não, não, estamos falando de anos. Dias e semanas já são suficientes para diminuir a nitidez e a precisão do registro de memória original. E outras interferências, como conversar com pessoas, ver fotos, redes sociais, interferem aí. Então, como é que aconteceu o reconhecimento do André? Então, essa é a passagem do tempo. Esse é o homem que teria estuprado essas mulheres. Olha o que o show-up faz. No caso aqui, foi um show-up presencial, não foi fotográfico. Mostraram ele presencialmente para ela. Elas viram ele por um tempo razoável. Por isso, vocês dizem, olha, pegamos o cara, está aqui, agora você tem que reconhecê-lo. Imagina que sugestivo. O que acontece? O rosto, a cara do André substitui a memória, o registro de memória do verdadeiro estuprador. Então, não adianta fazer um reconhecimento depois em juízo. Adivinha quem é que ela vai reconhecer? Eu tenho um caso que eu não trouxe aqui para vocês, que uma vítima de um crime sexual gravíssimo, não foi aqui no Brasil, foi apresentado em um alinhamento presencial casualmente o verdadeiro estuprador estava presente nesse alinhamento, porque ele foi preso por um outro crime, mas, como ela já tinha sido submetida a um show-up fotográfico do falso reconhecimento que ela fez, o verdadeiro estuprador estava ali presente no alinhamento. Quem é que ela apontou? Aquele que ela... Falsamente, o que ela já tinha apontado, que tinha sido contaminada a memória dela. é nesse nível que eu estou falando. É assim que a memória funciona, nós vamos ter que lidar com isso. É claro que, muitas vezes, as pessoas acham que a emoção pode proteger a memória, mas nós já temos muitas pesquisas mostrando que não é assim. Inclusive, nesse estudo aqui, os marines que estavam submetidos a um procedimento bem intenso, emocional, reconheceram falsamente quem teria praticado atitudes que seriam consideradas como tortura. Então, nos minutinhos que me faltam, eu quero só trazer um ponto que é essencial para a gente entender. que faz... Então, eu estou falando da memória e agora eu vou falar outro aspecto que é o humano. É assim que funciona o cérebro humano. Vocês podem criar as leis que quiserem. O cérebro humano vai levar muitos, muitos milênios para mudar, porque esse cérebro humano tem como presente uma evolução que surgiu lá no Homem das Cavernas, que é o quê? O nosso cérebro é capaz de reconhecer se eu conheço ou não alguém. Vocês estão em um lugar público. Vocês sabem... Não, essa pessoa eu conheço, essa pessoa eu não conheço. Isso vocês conseguem fazer rapidamente. Pensem que isso aqui é uma proteção para o ser humano. Nós vivíamos em cavernas, eu queria saber... quem era da minha tribo, quem é que não era da minha tribo. Isso ele faz. O que o cérebro humano não foi feito é para identificar características de uma pessoa que eu não conheço, características específicas de uma pessoa que eu não conheço e diferenciá-la de uma outra pessoa que eu não conheço também. Vocês entenderam que é justamente onde entra a questão dos crimes, porque normalmente são cometidos por pessoas que eu não conheço, então eu poder diferenciar A de B e ambos eu não conheço. É isso que o nosso cérebro não foi feito para isso. Ele tem dificuldade. E essa situação é muito mais grave. Perdão. Essa dificuldade de reconhecer uma pessoa que é estranha a mim e que eu só vi uma vez só, eu tenho mais dificuldade ainda, evolutivamente, quando essa pessoa ou de outra raça ou de outro grupo diferente do meu. Então, isso explica um pouco, não é? Não somente. A dificuldade que, às vezes, por exemplo, se eu sou uma pessoa e eu trago esse exemplo aqui, eu não vou abordar muito ele, mas, enfim, esse porteiro deixou ladrões com características orientais entrar no prédio, porque esse prédio era habitado por coreanos. Ele conhecia os moradores, mas ele não conseguia, anos trabalhando com o porteiro, não conseguiu distinguir que esses olhinhos puxados que estavam entrando eram ladrões, não eram moradores. Para vocês entenderem o grau de dificuldade que eu tenho, porque ele não é oriental. Então, se eu sou uma pessoa da raça negra, vou ter mais dificuldade de reconhecer uma pessoa, uma raça, por exemplo, oriental ou caucasiano, seja assim. Isso foi evolutivamente desenvolvido dessa forma. Outros fatores que tem que levar em consideração são distância. Eu trago o exemplo aqui do Rio de Janeiro do caso daquele médico, o Jaime Gold, que foi assassinado por um grupo de adolescentes na Alagoa Rodrigo de Freitas, em 2015. Uma das testemunhas foi o frentista de um posto de gasolina que ficava a 100 metros de onde aconteceu o local à noite. tem que olhar um pouco mais a literatura científica e saber que a capacidade de um ser humano registrar informações e saber discriminar que foi este jovem e não este, que eu nunca vi antes, a 100 metros, muito difícil, quase impossível. Tanto é assim que esse caso foi objeto, inclusive, de um relatório de uma pessoa que eu conheço, o doutor Gustavo Norendiova, apontando essas questões científicas. Existem outros fatores das condições onde acontece o evento que impactam a capacidade da pessoa de depois lembrar quem é que ela viu naquela situação, naquele crime. Isso são fatores humanos. Volto a dizer, já disse, outros fatores. Vocês podem fazer as leis que quiserem. O cérebro é esse? Ou nós vamos nos ajustar a como funciona a memória humana, como funciona o cérebro humano, ou nós vamos ficar fazendo uma fase de conta, que é o que normalmente acontece, por exemplo, em juízo. Já falei com juízo sobre isso. O que adianta fazer um terceiro, quarto reconhecimento em juízo? Você está só perpetuando algo que já foi contaminado antes. Então, infelizmente, agora eu vou pular, porque eu gostaria de trazer algumas questões que é relativa ao reconhecimento fotográfico. Doutora, a senhora disse que existe uma dificuldade, às vezes, do reconhecimento, uma dificuldade étnica, racial. Existiria também essa mesma dificuldade no campo profissional? Não entendi a sua pergunta. Desculpe, deputado. Por exemplo, eu, sendo negro, eu teria uma dificuldade para identificar, se eu fosse um porteiro, vários moradores de origem europeia. Certo? Sim. Então, mas se eu fosse um cidadão comum, eu teria dificuldade para identificar vários homens fardados, por exemplo, a profissão e a se identificar quem é quem estando com o mesmo uniforme. O que define a identificação de pessoas são características do rosto. Claro que a vestimenta, etc., porque são coisas que podem ser mudadas. Uma pessoa pode mudar a sua vestimenta. Não sei se o senhor está me entendendo. Eu estou entendendo. Eu não sei se a senhora está me entendendo. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas, enfim, a questão da farda, por exemplo, eu vou usar outro exemplo. Como eu disse, às vezes as pessoas identificam falsamente alguém porque a roupa é semelhante àquela que ela identificou que o assaltante, a pessoa que assaltou, estava utilizando. Então, realmente, isso aí pode acontecer. Pode. Obrigada. Não sei se eu esclareci. Com relação ao reconhecimento fotográfico, senhoras e senhores, eu queria só chamar a atenção de uma questão. Eu sei que o nome dessa CP é Reconhecimento Fotográfico. O reconhecimento fotográfico pode ser um problema, mas ele também pode ser uma solução. E eu quero só rapidamente trazer essa questão para vocês. O problema não é a mídia, se é fotográfico ou é presencial. É como é que é apresentado. essa mídia. Esse é o problema. O problema é show-up e álbum de suspeitos e alinhamentos injustos. Isso é o problema. Não é porque ser fotográfico ou é presencial. Ele é tão problemático ser presencial quanto fotográfico. Porque, na verdade, o que a gente sabe? A gente sabe... Desculpe. Eu não gosto de correr, porque a gente acaba pulando. porque, na verdade, o que a gente sabe é que tanto faz se ele ser presencial ou fotográfico, desde que seja obedecendo às recomendações da Resolução 484 do CNJ. Tanto faz. Eu sei que, contra o que a literatura científica aponta, na Resolução 484, preferencialmente presencial, eu queria que alguém que trabalhe na polícia consiga seis ou cinco pessoas semelhantes àquela que preenche a descrição da vítima-testemunha sem que se destaque pessoas de carne e osso num tempo razoável. Como é que dizem vários delegados para mim? Eu vou passar o dia inteiro só montando alinhamento. Então, a vantagem do fotográfico é que eu poderia ter, como é feito em vários países, um banco de imagens, que pudesse de pessoas que chamam-se fillers, ou seja, pessoas sabidamente inocentes, para aquele crime, para poder compor um alinhamento chamado justo. Eu vou pular aqui, porque isso aqui são todos procedimentos que já foram devidamente abordados na Resolução 484. E eu queria encerrar a minha fala destacando, em especial, um aspecto que está no artigo 5º, inciso 5, parágrafo 1º da 484, que esse procedimento todo, desde a entrevista para obter a descrição da testemunha ou da vítima sobre a pessoa suspeita, tem que ser gravado em vídeo. Eu acho que esse é um ponto essencial para a gente mudar o estado de coisas. Esse é um ponto essencial que já está contemplado. Então, se me permite concluir, deputada, eu gostaria de fazer, ousar, fazer algumas conclusões indicativas do que me parece que uma CPI dessa magnitude, de que essa CPI de um estado como o Rio de Janeiro, da importância que tem o Rio de Janeiro no nosso país, poderia avançar sobre essa questão. Sem dúvida nenhuma, seguir as recomendações do 484, da Resolução, e não repetir o reconhecimento. Isso aí tem que ser de vez. E eu acho que já existem iniciativas de outros estados para coordenar ações que envolvem polícia militar, polícia civil, ministério público, defensoria pública, representantes dos juízes, enfim, do próprio judiciário, nesse sentido, para determinar o que pode e o que não pode ser feito por cada uma dessas partes. Eu sei, por exemplo, se Santa Catarina já tem uma iniciativa nesse sentido de coordenar esses diferentes segmentos da segurança pública, no sentido de determinar a observância das recomendações da Resolução 484. Por exemplo, polícia militar não faz mais reconhecimento e, de preferência, usa um vídeo de lapela para se proteger também. Polícia civil, IDA. Enfim, coisas desse tipo. Outra questão fundamental, além de não repetir esse reconhecimento, é poder, para mim, poder atender às recomendações do 484, eu tenho que treinar os policiais quem vai conduzir esses procedimentos. Isso aqui não é algo intuitivo. Não, vou fazer do jeito... Não, porque existem vários aspectos que podem contaminar o processo que vai levar a um falso reconhecimento. Então, treinamento para a polícia é fundamental e eu fico muito feliz. Já tinha colocado o seu nome aqui. Porque existem parceiros que nós temos a felicidade de contar com a colaboração de vários delegados e delegadas de polícia que são professores de escolas de polícia do país e que estão interessados, sim, em mudar o estado das coisas e fazer a ação policial baseada em evidências. como, por exemplo, observando as recomendações da 484-CNJ. Nós, dentro do grupo COGJUS, que eu mencionei, nós temos desenvolvido, então, por exemplo, colaboramos com Santa Catarina na elaboração de um POP, de um procedimento operacional padrão para o reconhecimento baseado no 484. Estamos trabalhando num projeto de treinamento online para a polícia civil, por exemplo. Mas eu tenho que ter essa ação coordenada. Isso, uma CPI, pode ser motor de mudança. Com certeza. Com certeza. Então, treinamento é essencial. Outra questão é investimentos. Que também a Assembleia Legislativa pode ser, digamos assim, um veículo para levar investimentos do Estado no quê? Eu preciso equipar essas polícias. Eu preciso equipar a delegacia, pelo menos com uma câmara filmadora. Isso é barato. Eu preciso treinar a polícia. Eu preciso colocar um vídeo de lapela, talvez, na polícia militar, para ver que não houve nenhum tipo de reconhecimento antes de chegar no ato de reconhecimento, seguindo as recomendações 484, feitas pela polícia civil. Eu preciso disso. Eu preciso treinar. e eu preciso pensar em como criar um banco de imagens. São Paulo já tem feito algumas iniciativas nesse sentido. Não sei se vocês têm conversado com o delegado Anderson e o... São Paulo. Então, eles têm... Porque o problema de onde é que vem essas imagens são imagens, a atenção de pessoas sabidamente inocentes para aquele crime. Pode ser pessoas presas, que estão presas, por exemplo. Pode até criar por inteligência artificial. O problema da inteligência artificial... Já tem teste, delegado, sobre isso. E, ainda hoje, não temos... Porque o ser humano consegue identificar alguma coisa que não é humano naquela... Seria o ideal, não é? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Então, essas seriam as recomendações que eu extrairia dessa minha abordagem muito sucinta do que a psicologia do testemunho pode colaborar nessa questão e para a gente evitar esses falsos reconhecimentos. Deputada, desculpe também um pouquinho mais de tempo, mas eu precisei, porque senão não ia ter esse fechamento que eu tanto queria. Obrigada. Fico à disposição. Magine, muito obrigada, doutora Lillenstein. É superimportante. E é isso, assim, a gente ter a oportunidade também de ouvir os deputados e as deputadas. Agradecer a presença que chegou após o início que a senhora tinha apresentado, do deputado Júlio Rocha, muito obrigada pela presença, deputada Dani Balbo, deputado Márcio Gualberto, também que é o relator dessa CPI que chegou quando a gente já tinha iniciado os trabalhos. E agradecer a presença do delegado Carlos Eduardo. É importante a gente ter, evidentemente, a Polícia Civil se ocupando e se comprometendo também na mudança de uma perspectiva que garanta a justiça com justeza. Então, é isso que a gente espera. Eu tenho repetido isso muito aqui nessa CPI, porque eu acho que eu venho da área da comunicação e, quando a gente sabe, evidentemente, que a gente, quando a gente se comunica de maneira concreta, a gente consegue retirar do meio dessa comunicação muitas das vezes as perspectivas que podem levar a uma situação de não compreensão daquilo que se está fazendo. Então, comunicação, para mim, é o ideal e importante. Eu gostaria, doutora Lília, de apresentar algumas perguntas para você. E eu acho que a gente pode pensar aqui numa perspectiva, se a gente faz em bloco, enfim, eu vou fazer algumas perguntas só para que a senhora tenha em mente e abro para os deputados e deputadas. Eu acho que tem uma coisa que, para nós, tem sido reiteradamente repetida aqui nesta CPI, que é com relação à observância da Resolução 484 do CNJ. Esse é um elemento, desde a primeira oitiva que nós tivemos nessa CPI, isso foi dito pela Defensoria Pública, isso foi dito por advogados criminais, isso foi dito reiteradamente aqui nessa CPI. E onde é que está a dificuldade, a pergunta que eu faço à senhora, de se estabelecer essas diretrizes de maneira muito concreta? Até agora, onde é que a senhora vê as dificuldades para que o reconhecimento de pessoas em processos criminais que tenham repercutido hoje nas instituições do sistema de justiça se dão? Eu gostaria que a senhora trouxesse um pouco mais de elementos sobre isso. Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos, por exemplo, muitos erros de reconhecimento de pessoas, inclusive, a senhora demonstrou um desses erros, e eu falava aqui com a companheira Dani Balbi, que chegou após a sua apresentação, mas era isso, eram vítimas de estupro que reconheceram a mesma pessoa, foram sete vítimas que reconheceram a mesma pessoa, e o teste de DNA disse que não foi aquela pessoa. Então, esses elementos são essenciais e importantes, porque é isso, se você acaba comprometendo e condenando uma pessoa que é inocente, aqui, a verdadeira contada está solta, cometendo, possivelmente, esses mesmos crimes, como outros crimes também. Então, eu achei muito simbólico o caso que a senhora nos apresentou. Então, por isso, essas exposições de imagem, e a senhora trouxe aqui reiteradamente que não se deve repetir o reconhecimento, que o primeiro reconhecimento é o que vale. Essa é uma perspectiva que está prevista na Resolução 484. Então, eu queria saber como, que cuidados a gente pode ter e dotar cientificamente, e eu achei que foi muito importante quando a senhora falou, isso daqui é um dado científico, não é o que eu acho. Isso é essencial quando a gente quer produzir conhecimento sobre algo. A gente se despir das nossas possíveis certezas para que, cientificamente, a gente tenha um olhar mais comprometido com a verdade e com a possível realidade. que cuidados podemos adotar cientificamente nesse reconhecimento fotográfico? Porque a senhora trouxe reiteradamente a questão também do álbum de fotografia. E é óbvio que esse álbum de fotografia, como vemos, dado hoje na realidade, inclusive, nós vamos e aprovamos na semana passada a queda a ida a delegacias que já têm um número elevado de reconhecimentos equivocados, mas também a própria Cadepol, porque é onde tem a formação e qualificação dos policiais para a gente também poder ver em loco como isso é feito. Mas é evidente que hoje esse álbum de fotografia, muitas vezes, a gente não tem o conhecimento de como ele é construído. Muitas vezes, pessoas, por exemplo, teve um caso, Carlos Alberto, se eu não me engano, que ficou preso durante três anos e a foto dele continuou no álbum de fotografia e ele foi sendo reconhecido por outros crimes. Então, esse é um dos procedimentos que a gente vai querer observar dentro das delegacias de que maneira é feito. Mas a senhora falou do banco de dados de fotografia que poderia ser um dos elementos centrais se respeitado à resolução 484. E isso é, para mim, ao meu ver, na lógica do cotidiano, quase sempre um desafio enorme. Questão de ordem. Uma outra pergunta. Pois não. Só uma pergunta básica. O delegado vai falar também? A princípio, hoje, não. A princípio, hoje, vai ter a polícia civil já está convidada para uma oitiva nossa e é nesse momento que a polícia poderá apresentar para a gente os nossos questionamentos e apresentar também o lugar. Mas eu acho que, tendo tempo e a gente conseguindo fazer as perguntas, se o delegado quiser fazer uma pergunta, também não me oponho se os outros deputados e deputadas não se opuserem. Deixa eu só fazer a última pergunta, por favor, deputado Gualberto. Muito obrigada. Então, a última pergunta é quais contribuições a senhora acredita que o poder legislativo, claro, a senhora trouxe aqui as questões de investimento orçamentário, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um problema concreto, que é a retirada de recursos orçamentários para a perspectiva de investimento em inteligência e informação. Isso é algo que eu trago reiteradamente nas minhas falas aqui na Assembleia Legislativa. Mas como pode o poder legislativo oferecer outras ferramentas para superar essa lógica equivocada do reconhecimento fotográfico? E eu gostaria ainda que a senhora pudesse analisar, nesse sentido, o papel do poder executivo e o poder judiciário nesse esforço de superação das injustiças relacionadas ao uso errôneo do reconhecimento fotográfico. A senhora trouxe aqui um pouco dessa falsa memória que pode ser constituída com relação a um coreano, mas, infelizmente, na nossa realidade, essa falsa memória é em relação à pessoa negra. Então, eu acho que isso é um elemento importante também para que a gente possa pensar. Então, um conjunto de perguntas para que a senhora possa fazer. Deputada Verônica, possa responder. Deputada Verônica, gostaria de fazer um. Primeiro, boa tarde a todas as pessoas. Quero agradecer a presença da professora Lilian Stein, agradecer também a presença do delegado Carlos Eduardo, saudar os colegas. Eu não quero ser repetitiva e também acredito que, pelo horário, os outros colegas também têm que ter oportunidade de fazer perguntas. Então, eu vou tentar fazer uma fala bem objetiva e uma pergunta também bem objetiva. Primeiro, a nossa missão aqui, ou uma das missões que a gente imagina seria importante, que foi colocada aqui, realçada pela presidente da CPI e que a gente sabe que acontece, é que, quando ocorre, por conta do reconhecimento fotográfico, o reconhecimento de uma pessoa inocente, de fato, a gente tem dois problemas. O de uma pessoa inocente está sendo penalizada e da gente ter a solta um fascínora que vai continuar cometendo a prática delitosa. Então, a gente tem dois problemas. E é nosso papel aperfeiçoar as legislações para que elas estejam em consonância com o desafio que é a segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Não é nosso papel, e não teve fala de nenhum deputado ou deputada aqui, querer colocar as forças de segurança na Berlinda. Muito pelo contrário, a gente sabe que é absolutamente desafiador e, evidentemente, que nós temos uma concepção. A gente quer uma polícia inteligente, uma polícia que seja dotada de capacidade técnica, de capacidade operacional para prestar um bom serviço à população do Estado do Rio de Janeiro. A gente não quer uma polícia de confronto, a gente quer uma polícia inteligente. E investir em inteligência é algo que tudo que o Estado do Rio de Janeiro menos fez nos últimos anos. Está aí a professora falando que, na maioria das vezes, o estudo percebe a incapacidade das forças de segurança de ter equipamentos básicos. Um segundo elemento é a gente não ficar no achismo, porque achismo não é ciência. Então, alguém acha alguma coisa, mas quem dedica 45 anos, quer dizer, é estudo que está sendo feito há muitos anos, que passou pelas mãos e pelas mentes de muitos estudiosos e que aponta um caminho. E esse caminho deu nessa teoria que é fruto de uma pesquisa de um trabalho. Eu acho que todo tipo de resolução e de legislação deveria ser pautado em cima de trabalho científico. A impressão que eu tenho quando eu ouço a professora falando é que me parece e não é uma culpabilização das forças de segurança, mas a coisa parece às vezes meio Mambembe, um policial e porque ele não foi treinado suficientemente bem, porque o Estado não deu a ele a capacidade de, através da norma, se portar. Olha, eu identifiquei, mando o WhatsApp para o colega, peguei esse aqui, leva para a delegacia. Quer dizer, não tem uma padronização de como deve ser este tipo de reconhecimento. Deve ser o reconhecimento igual para todas as pessoas, padronizado de uma determinada forma e respaldado na lei e não uma coisa de improviso. Aí a minha pergunta, eu queria saber, a senhora foi falando, olha, às vezes reconheceu, levou para a delegacia, reconheceu de uma determinada forma na hora da abordagem, depois na delegacia reconheceu de outra forma e isso se manteve em juízo. Na sua pesquisa, a senhora conseguiu perceber que tem essa falta de padronização de maneira clara, de uma maneira extensiva e também como se dá essa, digamos assim, contaminação, essa interferência na hora do reconhecimento. tudo mais e para concluir, tenho certeza absoluta que as forças de segurança pública e a política pública de segurança vai poder contar com essa CPI. Nós vamos batalhar muito para ter orçamento, para ter investimento, para ter polícia cada vez mais preparada com capacidade dotada de orçamento e de investimento para servir a população do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, deputada Verônica. Só pedindo uma parte, deputada Verônica. Deputado Márcio Galberto, aí o senhor já faz a sua pergunta para a gente passar para os outros deputados também. Então deixa. Acho que tem que ser pelo método de ir perguntando todo mundo. É, porque eu acho que pode ser assim. Pode ser, fica muito difícil para a senhora. Não? Então, por favor, deputado Márcio Galberto. Não, pode prosseguir, presidente. Prossiga, por favor. Não quer fazer pergunta? Depois eu faço. Eu tinha pedido uma parte, mas depois eu... Desculpa. Depois que ela respondeu, eu prosseguo. Desculpa, é porque quando você pediu eu já tinha terminado. É, então, mas não é... Chego, não. A presidente decide. Por favor, continue. Deputada Dani Balberto, por favor. Em breve, contemplada pelas colocações tanto da presidenta Renata Souza como da nobre colega Verônica, e queria pontualmente endereçar uma questão que tem me inquietado em relação à produção de reconhecimentos enviesados, sobretudo no que se refere a reconhecimento de pessoas negras inocentes, que é aquilo que nós observamos com maior volume, de imprecisão. E aí eu queria saber, doutora Lília, em que medida a confiança da testemunha pode ser influenciada por preconceitos inconscientes e estereótipos raciais e como isso afeta a pressão do conhecimento? Embora a senhora já tenha explanado uma das razões que eu acredito que estejam na base da produção de reconhecimentos inconsistentes e rondes, eu queria saber também se há uma certa tendência da própria produção dos procedimentos, seja um show-up, seja mesmo a composição dos álbuns, de colocar pessoas negras numa situação em que elas sejam reconhecidas erroneamente e acabem tendo prejuízos no que se refere à privação da liberdade. Era isso. Muito obrigada. Deputado Munir. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer à doutora Lília pela presença, pela explanação. A gente vem aqui já na quarta reunião, e estamos ouvindo todos aqui mostrando a sua opinião. E o que a CCPI foi montada é para acabar com qualquer tipo de injustiça que venha a se cometer quando uma pessoa é presa e é reconhecida em fotografia ou presencialmente. E, na explanação da senhora, vimos que isso ocorre, mas não ocorre só com pessoas pretas e pobres. Vimos o teu exemplo aí que foi preso indevidamente uma pessoa de classe média, de curso superior, acusada por nove mulheres. injustiça. Então, como o deputado falou, em outras reuniões, a gente não pode ter uma injustiça, então, eu acredito realmente que a maioria das injustiças seja cometida com pessoas pretas e pobres, mas também tem pessoas de classe média e alta tendo esse tipo de injustiça. Então, a conclusão que eu chego e que eu queria ver se a senhora confirmasse, que a questão do reconhecimento fotográfico ou presencial é válida, mas que precisamos melhorar em tecnologia, em ciência, em estudos. E eu acho que esse seria o grande ponto da nossa CPI, é o reconhecimento no Estado do Rio, principalmente, que tem algum tipo de equívoco, como na última reunião que nós tivemos, onde o doutor Caio falou que talvez não seja o problema do Rio de Janeiro só, seja que o Rio de Janeiro esteja avançado na questão da defensoria pública, conseguir olhar esses erros que são cometidos e os outros estados não têm, talvez, uma defensoria pública tão atuante, quer dizer, então isso tudo está em nós. Mas o meu pensamento é o seguinte, o reconhecimento fotográfico e presencial é válido, então nós precisamos aprimorar. Essa que eu acho a grande questão e queria a sua confirmação. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Munir, deputado Júlio Rocha. Boa tarde a todos. Com uma imensa satisfação que eu participo dessa CPI, vou tirar o microfone aqui para fazer minha autodescrição para aquelas pessoas que estão me assistindo aqui e não podem me enxergar conseguir me localizar. Meu nome é Júlio Rocha, tenho 1,86m, sou de pele parda, amarela, pode ser preta, para mim o que menos importa é a cor da pele, de verdade. e é bom a gente fazer essa conscientização assim, mesmo que não tenha ninguém que tenha algum problema visual, para a gente atingir a conscientização, até porque eu gostaria até de fazer uma pergunta, como se as delegacias hoje têm capacidade de atender uma pessoa surda e muda no reconhecimento? Então, assim, eu acho que isso daí é um dos pontos primordiais, porque é para a gente começar a entender como que é feito para as pessoas com deficiência essa questão da identificação. E, para mim, também vai muito mais, a identificação vai muito mais das pessoas do que do método. Vou falar que se o Glauber... Não, porque o Glauber é um cara meio diferente, né, cara? Se ele me assaltar hoje, eu vou saber identificar ele. Mas, se amanhã, se o delegado me assaltar, eu te cumprimento na rua como se nada tivesse acontecido. Eu tenho uma dificuldade danada de identificar as pessoas. Então, eu acho que isso parte mais de nós mesmos do que de outra pessoa. Sabe? Tem meu irmão, se o cara me assaltar, se ele ver, nunca mais esquece aquele cara na vida. Então, tem algumas coisas. Eu acho que diz mais a nosso respeito, a nossa cabeça, a forma de nós processarmos as coisas do que a das pessoas. Então, eu acho que as pessoas têm que estar abertas. Não, eu sou capaz de reconhecer. Ah, não, eu não sou capaz. Porque, se a gente for seguir a resolução 484, muitas das vezes, tudo no papel é lindo, mas, na prática, é uma porcaria. Desculpa falar. Entendeu? É aquilo que falou. Se a gente coloca pessoas, nada a ver, que é para reconhecer realmente aquela pessoa ali. Então, o que eu quero perguntar para a senhora, doutora Lília Einstein, se o que nós temos na resolução 484 é o de melhor que nós temos, se na teoria se fala para a gente reconhecer a pessoa no máximo uma vez ou somente uma vez, e se aquela pessoa for reconhecida erradamente, como que a gente procede? E, na sua opinião, o que nós temos que melhorar? A gente está aqui para buscar melhoras. A gente não quer que pessoas inocentes sejam presas, e, muito menos, deixar os criminosos na rua. Então, assim, eu acho que são essas perguntas. Muito obrigado. E, se Deus quiser, a gente vai encerrar essa CPI com êxitos. Muito obrigada, deputado Júlio. Deputado Márcio Gualberto, se gostaria de fazer pergunta? Obrigado. Doutora, muito importante a explanação que a senhora fez. E, aqui, na conclusão, a senhora diz um suspeito inocente como André Biazuti pode ser reconhecido como criminoso por diversos motivos. Por diversos motivos. As vítimas observaram, e aí eu gostaria de fazer um paralelo, porque aqui eu penso quando um policial, hoje em dia, muitas vezes, quando uma vítima é atingida dentro de uma comunidade por ocasião de uma operação ou de uma não-operação, normalmente, há uma tendência de se acusar a polícia. E aí, me parece que também, nesses casos em que existe essa acusação, essa acusação te se dá por diversos motivos. E, dando prosseguimento, então, as vítimas observaram o real criminoso, uma pessoa não familiar, como é o policial, que possuía algumas semelhanças com André sob condições de grande estresse. Os procedimentos e instruções utilizadas no reconhecimento também podem ter, de forma inadvertida, induzido o reconhecimento de André. Assim também, como essas pessoas muitas vezes apontam os policiais de maneira induzida, porque elas estão numa área hostil, normalmente controlada por narcoterroristas que obrigam essas pessoas, induzem essas pessoas a fazerem essas acusações ainda contra a vontade delas. E, ao final, lá no final desse mesmo texto, a senhora diz que prevenir um falso reconhecimento permanece um desafio. Um desafio por diversos motivos, e aí, corroborando com o que disse meu amigo Júlio Rocha, o que nós queremos evitar é isso, as injustiças, que é um desafio. O que nós queremos evitar, e aqui ninguém deseja isso, pelo menos não no nível de sensatez bem alto, é que existe uma coisa chamada abolicionismo penal. Ninguém aqui deseja desencarceramento de presos. Ninguém também deseja responder a esses desafios a partir de achismos e tal, sem conseguir demonstrar o nexo causal entre uma coisa e outra. Por exemplo, dizer que esses erros só aconteceriam se a pessoa tivesse determinada característica da cor da pele, da classe social, do seu CEP, da sua conta bancária e por aí vai. Vinha observando pelo caminho que a senhora colocou para nós ali a figura de um homem que é um homem branco, que foi reconhecido por, sei lá, sete, nove mulheres, no caso. Então, ninguém quer, a gente quer a ciência mesmo, a gente quer que fechasse as portas para erros, independentemente da cor, do sexo e por aí vai. E é muito importante o que a deputada Verônica falou, e por isso que eu pedi uma parte, deputada Verônica, que a gente discorda em muitos pontos, em muitos momentos. e é claro que a senhora sabe que não é nada pessoal, claro. Mas, nesse ponto, eu concordo com a senhora. Nós queremos acabar com os erros, fazer com que os policiais possam agir dentro das normas, das leis existentes, e os policiais fazem isso. Eu trabalhei durante muitos anos na delegacia, que, de vez em quando, a gente tem uma visão elitista, que acha que inspetores, oficiais de cartório, investigadores, não estudam, não leem. Isso atrapalha demais no dia a dia das forças policiais. Mas o normal não é assim. Os policiais estão estudando, os policiais estão fechando as portas para que esses erros aconteçam. Os policiais estão demonstrando, principalmente aqueles policiais que estão na ponta, estão deixando claro a cada dia que eles são muito capazes, são muito qualificados. Então, e são eles que movimentam a polícia, são eles que fazem a polícia acontecer. Agora, eu que vou pedir, V. Exª me permite uma parte? Até dois. Porque V. Exª chegou atrasada, eu já tinha terminado, por isso não dei. Eu acho ótimo que as forças de segurança, V. Exª está relatando aí, que os policiais estão por iniciativa própria, porque uma coisa é o indivíduo policial correr atrás do prejuízo, vamos dizer, numa linguagem popular, e buscar o seu aprimoramento intelectual, ser um bom estudioso, uma boa estudiosa. mas a minha fala, ela diz respeito ao papel do Estado. O Estado deve garantir normas, leis e acesso a uma formação continuada que esteja contida dentro da lei e das normas. Então, é nesse lugar que eu falo da qualificação permanente dos profissionais e dos protocolos. que existem e que estão sendo aperfeiçoados, que estão sendo colocados em prática, sem dúvida nenhuma. Então, feitas essas observações, Sra. Presidente, eu termino por aqui, porque a doutora fez as anotações do que eu falei. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Márcio Gualberto. Por favor, a doutora Linda Stein e o senhor Carlos Eduardo, se puder também aguardar a resposta dela, caso o senhor queira fazer alguma pergunta. Fique à vontade. Pois não, Sra. Lilian? Obrigada, deputada Renata. Agradeço as instigantes e importantes colocações de todas as perguntas de vocês. Espero que a gente possa não só nos restringir ao pouco tempo que nós temos, eu me coloco à disposição para discutir em mais profundidade cada uma das importantes questões aqui colocadas pelos ilustres deputados, mas, pela adiantada hora, eu vou ter que ser um pouco sucinta, inclusive não abordar em profundidade alguns temas que, inclusive, eu queria merecidamente ter abordado, inclusive, na minha explanação. Eu vou tentar reunir as colocações de vocês, não é? Eu acho que foi... Em várias falas das perguntas de vocês, vem a questão da padronização, da capacitação, da utilização de princípios orientadores científicos e não de achismos, não é? E daí a pergunta é mas o que falta para a resolução 484 se tornar uma realidade? E ela realmente é válida? Alguém perguntou isso para mim. Ela é pautada em ciência? Então, acho que nós já temos uma, digamos assim, um norte que é justamente as disposições na resolução 484 do CNJ, que, sim, são pautadas em ciência, com exceção de um aspecto que eu mencionei, que é a questão do preferencialmente presencial para o alinhamento justo. Eu estou falando de reconhecimento por alinhamento justo, seguindo todas as recomendações ali colocadas. Tanto faz-se a reconhecimento presencial por fotografia ou até por pequenos vídeos, como alguns países fazem, do rosto das pessoas. A pergunta é como é que eu chego na implementação dessas práticas. Isso não cai de cima para baixo por determinação de lei. Por quê? Porque, como muito disse alguns de vocês, eu vou fazer minhas palavras da deputada Verônica, mas outros membros dessa CPI também assim mencionaram, eu preciso capacitar de forma inteligente, continuada, as forças policiais, seja a polícia militar, não faça reconhecimento, ou a polícia civil, e, desculpa, a polícia civil, que é onde vai ser responsável por conduzir o alinhamento justo conforme prescrito na resolução 484 do CNJ. Então, assim, isso é pautado, não na minha opinião pessoal, eu posso trazer dezenas de artigos só para subsidiar artigos científicos cada uma dessas recomendações, com exceção da questão do preferenciamento presencial, porque não existe nenhum respaldo científico aí, desde que performada todas essas etapas. Um aspecto fundamental, então, é a questão que foi trazida a padronização dos procedimentos. Para haver essa padronização, eu preciso treinar essas pessoas que vão utilizar esses procedimentos. É o que está acontecendo em algumas... Enfim, em alguns estados. Mencionei em Santa Catarina que já existe um POP, um procedimento operacional padrão, pautado na resolução 484. Nós tivemos a honra de ser convidados, nós, deste grupo, o COGJUS, que o doutor Carlos Eduardo conhece bem, colaborar na elaboração desse procedimento operacional padrão e ficamos à disposição aqui do Rio de Janeiro da mesma forma. Precisamos treinar esses policiais, mas isso tem que ser, como disse alguns dos senhores, inclusive o deputado Júlio Rocha, que mencionou essas questões também. Isso não é... O próprio deputado Gualberto, nós não queremos retirar poder de política. Ao contrário, é colocar para as pessoas os seus devidos instrumentos científicos de trabalho. Ou, imagino que os senhores, se têm um problema de uma PEN, se vocês não querem ser operados por um dentista, vocês querem ser operados por um cirurgião especialista em abdômen. Certo? Da mesma forma, eu estou tentando... Gente, eu sei que estou tratando de uma maneira superficial temas muito caros e que são 30 anos de pesquisas minhas sobre isso. Eu tenho muito respeito e muito apreço por cada um desses aspectos que eu estou mencionando e teria muito prazer em aprofundá-los em outra oportunidade, porque aqui nós não temos esse tempo. Gostaria de poder aprofundar também uma questão que foi levantada por algum de vocês, com relação à raça. Sem dúvida nenhuma, o que acontece com o ser humano, deputada Daniel... Dani, desculpa. Dani Balde, desculpa, deputada. Como é difícil para o ser humano... Sério, quando eu tenho uma dificuldade, eu tenho dificuldade de reconhecer pessoas que não são da mesma raça que a minha. O que eu faço? Eu uso atalhos mentais, que a gente chama. já tenho estudos sobre isso. Sobre esses atalhos mentais, podem recair o que a gente chama de estereótipos sociais. Então, eu já tive testemunhas que disseram... Me descreva a pessoa. Ele tinha a cara de bandido. Então, daí começar a perguntar o que é a cara de bandido. Isso aí está exposto nas mídias sociais, na televisão. Vocês estão entendendo que eu estou... Então, é a pessoa pobre e negra. Não é por nada que a nossa população carcerária, a maior parte, é pobre, negra e jovem. Então, é óbvio que isso impacta. Mas nós vamos conseguir eliminar esse problema de estereótipos raciais. Não. A gente começa, pelo menos, protegendo essas pessoas de não serem indevidamente reconhecidas em atos de reconhecimento absolutamente que deveriam ser colocados no lixo, como show-up por fotos, alinhamentos absolutamente enviesados. o que é um alinhamento enviesado? Eu colocar... Eu tenho dezenas de exemplos para vocês. Eu mesma presenciei quando fizemos esse diagnóstico nacional. Então, a pessoa, por exemplo, que cometeu crime tinha... Sei lá, era careca, enfim, uma mulher... Eu me lembro daquela bailarina lá em São Paulo, os cabelos crespos, enfim. Eu coloco uma pessoa assim e as outras todas com outras características. Gente, eu já vi reconhecimento em juízo que eu tinha. Uma pessoa só algemada com roupas da prisão e as outras todas eram assessores do juiz. Quem é que você acha que a testemunha ou a vítima vai reconhecer? Ah, não, mas está perante dentro do 226. Ora, isso aqui é o faz de conta, como disse a senhora Verônica na sua explanação. Então, deputado Júlio Rocha, se o senhor me permite, existem, sim, o que o senhor aponta, diferenças individuais na capacidade das pessoas de reconhecerem indivíduos estranhos a eles. Só que, muitas vezes, como é uma questão humana a dificuldade de reconhecer pessoas estranhas, em especial pessoas de outros grupos, de outras raças, eu acho, como eu reconheço muito bem pessoas estranhas, eu posso ter inflado a minha capacidade de avaliar o quanto, de fato, eu consigo reconhecer corretamente. Por exemplo, o senhor mencionou seu irmão, se eu não me engano. Eu gostaria de... Isso já foi testado e muitas vezes as pessoas... Você, por exemplo, já foi visto se policiais, por exemplo, só para usar, acham que eles têm capacidade melhor pelo seu treinamento de reconhecer pessoas que pessoas leigas. Só para dar um exemplo. Eu tenho pesquisa sobre isso. Eu não tenho pesquisa sobre o seu irmão, então vou ter que citar sobre policiais. Eles avaliam... O senhor tem condições de reconhecer? Sim, com certeza, afinal, o meu treinamento... A capacidade deles de reconhecer pessoas estranhas é igual a pessoas leigas. Só para vocês entenderem. Tem algumas pessoas, de fato, eu tenho que destacar, que chamam-se superreconhecedores. Existem algumas forças policiais no mundo que estão atrás dessas pessoas. Eu não sei se o irmão é uma delas, talvez seja, e já existem estudos científicos sobre isso, mas, na maioria dos casos, todas as pessoas têm essa dificuldade de reconhecer indivíduos que eu vi uma vez só e que são estranhos a mim, em especial se essas pessoas são de outro grupo ou de outra raça diferente. E aí vem a sua questão com relação aos policiais militares. Claro, existe um problema que confunde eles. Todos eles estão com a mesma farda. Meio que padronismo. Já foram feitos, por exemplo, estudos com jogadores de futebol, todos eles com o mesmo uniforme. Isso aí, de alguma maneira, são todos jovens, são todos de determinada... Você está entendendo? Eu me lembro, só para o senhor Toma, eu dei muitos anos de aula na graduação da psicologia. Não todos moças, jovens, de cabelo comprido, lis. Daí vinha uma professora. Eu podia ser minha aluna, mas eu não sabia se era. Porque a maioria... Então, o uniforme, talvez seja... Ele é em prejuízo à capacidade de discriminar que poderia existir em função da padronização do uniforme, por exemplo. Ainda que o que leva uma pessoa a discriminar e identificar corretamente alguém são características do rosto dela e não outros aspectos. E daí foi feita uma pergunta, creio, pelo deputado Júlio Rocha. Não sei se foi o senhor. Desculpe, não sei se anotei correio. Acho que não. Sobre pessoas surdas mudas, pessoas com deficiência. Já existem pesquisas sobre isso? Porque existem outros tipos de reconhecimento. Surda muda é uma questão de usar um intérprete. Isso aí não tem problema nenhum de língua de sinais. Isso aí não tem problema nenhum. Por exemplo, eu posso fazer reconhecimento por odor. Não é, doutor Carlos Eduardo? Vítima de sequestro. Isso, vítima de sequestro. Tem um caso ilustre. Timbre de voz, odor, tato. Exato. Então, tem outras formas de reconhecimento, mas aqui é o reconhecimento facial. Então, o que esta casa legislativa pode fazer? É possível tornar a realidade o 484 da resolução? Sim. E já está sendo feita em outros estados. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, com um procedimento de operação padrão, com um treinamento de policiais. E eu acho que tem que haver uma coordenação, foi a minha sugestão, entre os diferentes setores que olham para a segurança pública e para a justiça, para que tenham uma justiça com justeza. Vou usar suas palavras, deputada Renata. Gente, eu não sei, senhores e senhoras, se eu consegui abordar todas as questões aqui levantadas e fico à disposição se algum esclarecimento adicional é pertinente. Obrigada pela atenção de todos e todas. Muito obrigada, doutora Lília. Doutor Carlos Eduardo, não gostaria de colocar alguma questão. Inicialmente, eu queria agradecer o convite de estar aqui. Não sei de onde partiu o convite para o meu nome, mas fico feliz de estar aqui. Saudar a professora Lília. Já perdi a conta de quantas vezes ela foi minha professora. Somos parceiros. Tudo que ela colocou aqui em breves linhas, a gente repete na Academia de Polícia Civil. Hoje a gente tem uma disciplina na academia chamada Provas Dependentes da Memória. Para vocês entenderem melhor, e eu vou falar de mim, eu já perdi a conta... Eu estou há 21 anos na Polícia Civil, já perdi a conta de quantos show-ups eu fiz. Por quê? Porque eu aprendi assim. Não foi maldade, não foi pressão externa. Eu aprendi assim. Eu sou doutor em Direito pela Universidade de Buenos Aires, e eu vou falar uma coisa para vocês. O direito não resolve esse problema. A gente precisa ter a humildade de reconhecer que essas provas dependentes da memória, a solução para elas, estão em outros ramos do conhecimento. E um desses ramos é a psicologia do testemunho. São eles que estudam memória, aprendizado, formas de comunicação. Isso é muito importante. E o que a gente... Para vocês entenderem, por exemplo, nós temos... Na Polícia Civil, nós temos a CORE, que é a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais. Lá na Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, eu tenho os meus atiradores de elite. São os meus snipers. Os snipers da Polícia Civil, eles fazem uma formação de 1.400 horas-aula. São quase dois doutorados de cargo horário. E são pessoas que conseguem fazer um disparo à distância de precisão. Esse é o trabalho deles. Vocês acham razoável que um sniper da Polícia Civil conhece o armamento, o funcionamento, o mecanismo de funcionamento dessa arma? É razoável que ele conheça isso. É razoável que um atirador de elite conheça os fatores que interferem no disparo. Luminosidade, distância, vento, balística inicial, intermediária e terminal. Isso é razoável. Você espera isso dele. Como é que eu vou ter um policial que produz uma evidência que depende de uma informação que ele vai coletar na memória de uma terceira pessoa, seja no depoimento ou no reconhecimento, se esse policial não entende como funciona a memória, não entende quais são os fatores que influenciam a memória e não entende qual é a metodologia que ele vai utilizar para auxiliar, quais são as ferramentas que ele tem para auxiliar a recuperação dessa informação que está na memória, que já vem para ele altamente contaminada. Porque quando você tem um local de crime, as pessoas conversam entre elas. E ali já acontece a contaminação. Como a professora gosta de, às vezes, falar, a gente não consegue pegar aquela fitinha de isolar amarelo e preto e colocar na cabeça da pessoa. Já vai vir... Então, a primeira coisa... Isso é uma mudança... Fico muito feliz da nossa luta ter chegado até aqui, porque isso é uma transformação cultural. E, para essa transformação cultural, de cultura, de metodologia, de produção probatória, ter sucesso, ela começa na educação do policial. A educação é elemento de transformação do policial. Se o produto final dessa CPI for incluir educação do policial, treinamento do policial, e com insumos básicos, hoje eu tenho quatrocentos e poucos policiais capacitados a produzirem depoimento especial de criança, adolescente e vítima. É obrigação, em todo o território federal, qualquer criança ou adolescente vítima ou testemunha de crime tem que ser ouvida com depoimento especial, através de técnica, como entrevista investigativa, em local adequado, por profissional capacitado e por sistema de gravação de áudio e vídeo. E, hoje, no universo de 8 mil policiais civis do Rio de Janeiro, tem pouco mais de 400 policiais que fazem isso. E aí eu não tenho uma estrutura ainda para fazer isso. se eu não tiver um equipamento de gravação de áudio e vídeo em uma sala em delegacia para fazer depoimento e reconhecimento, isso aqui não vai... A gente pode fechar aqui e vamos embora conversar de outro lado. É isso. É isso. Precisa ter isso. E, em nenhum momento, eu falando como diretor de ensino da Academia de Polícia, tecnicamente, isso prejudica o trabalho policial. Pelo contrário, potencializa. Potencializa. Isso é muito importante que a Polícia Civil como sendo o protagonista da atividade de investigação criminal porque é ela que vai fazer esse primeiro reconhecimento. Então, se ele for bem feito, eu vou ter uma boa taxa de sucesso. Se ele for mal feito, eu vou ter o cenário que a gente tem hoje. Repetição de reconhecimentos falsos, inocentes apontados como culpados, é esse cenário que a gente vai ter hoje. E a preocupação é essa. Muitos deputados aqui falaram, não, porque a gente também tem dois problemas. O problema do inocente que está sendo apontado como culpado e o culpado que é o criminoso que está continuando. Mas, assim, o criminoso está na rua, uma hora ele vai ser preso. O peso de um inocente culpado é indelével. Isso aí não acaba. A gente tem a noção, às vezes, que uma sentença absolutória é o fim do processo. Para ele, não acaba. a pena para o inocente é passar pelo processo, é ser investigado, é ser acusado, é ser indiciado, é ser denunciado, é ser condenado em primeiro e segundo. Ah, mas lá no STJ, aí vem a imprensa, mostra aquela pessoa, olha, ele estava tantos anos preso. Pergunta para ele. Pergunta para ele. É indelével. Isso aí, o Carnelucci falava lá atrás, entendeu? No livro, As Misérias do Processo Penal. É isso, é isso. A gente tem que ter treinamento e a gente tem que ter protocolos que otimizem a produção dessa prova. Porque ela é uma prova científica. Você senta lá na faculdade de Direito e ele fala que a testemunha é a prostituta das provas. Que ela não tem. O Código de Processo Penal, ele diferencia. Aqui são as provas técnicas, científicas. E aí ele chama o testemunho de quê? De prova técnica, de prova científica, a científica. E não é isso que existe. Estão as pesquisas aí para comprovar. Então, me encerrando aqui para a gente não me alongar mais, fico muito feliz de ter recebido o convite, fico muito feliz de mais uma vez estar com a professora Lílian aqui. Tudo que eu falar aqui, a gente faz a mesma linguagem e na Academia de Polícia a gente tem um contato com o CogJus. A gente, ano passado, fizemos alguns treinamentos, eu participo do grupo de professores e supervisores do CogJus. E a gente tem estamos com 900 alunos em formação inicial na Academia de Polícia. Hoje, hoje eu tenho 900 alunos em tempo integral para sete carreiras e eles estão lá com um programa de 840 horas aulas em que 40 horas é uma disciplina chamada Provas Independentes da Memória. Todos os policiais estão passando por isso. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo gradual e a gente espera, sinceramente, que o resultado dessa comissão possa auxiliar muito a Polícia Civil porque a gente precisa muito de ajuda. Muito obrigado. Muito obrigado, delegado Carlos Eduardo. Deputado Márcio Galberto precisou se retirar. Eu quero aqui só votar, antes de a gente encerrar, votar aqui a ida a uma visita à 54DP onde ocorreram alguns fatos relacionados, inclusive um deles é do Paulo Alberto da Silva, que é um porteiro que respondeu a 62 processos criminais por erro em reconhecimento fotográfico. Tudo isso na 54DP. Então, isso é importante a gente chegar lá e poder ter aí uma perspectiva de como esse processo se dá dentro da própria delegacia. Então, uma visita desta comissão nós pretendemos fazer na próxima semana pela manhã. Então, os deputados e deputadas que puderem já apontar a possibilidade de irem. E a gente também tem uma visita à Cadepol e aí, por isso, importante, delegado Carlos Eduardo, o senhor foi convidado justamente porque a gente pretende ir lá, ver como esse trabalho se insere, porque a gente também obviamente entende que a formação é um pilar fundamental, importante. Então, gostaria de saber como votam os deputados à visita à 54DP. Deputado Munir Neto. Favorável. Deputada Dani Balbi. Favorável, presidente. Deputado Júlio. Favorável. Deputada Verônica. Favorável. Eu voto favorável, só para terminar. Voto favorável, aprovado por unanimidade, aí da 54DP. Como votam os deputados à visita à Cadepol? Deputado Munir. Favorável. Deputada Dani. Favorável. Deputado Júlio. Favorável. Deputada Verônica. Favorável. Também voto favorável à visita desta CPI à Cadepol e na próxima semana já será a 54DP. Deputada Dani, gostaria de fazer alguma observação? Sugestão para o Itivo. Eu faço por aqui ou faço um caminhamento de ofício? Por favor, faz um caminhamento de ofício, porque isso contribui também no relatório final. Cada pessoa que formalizou o pedido, teremos também já os pedidos formalizados pela deputada Verônica Lima. E aí eu gostaria de fazer uma observação com relação a algo que a deputada Aline Stein colocou aqui para todos nós com relação ao orçamento. Eu lembro, e eu participei disso de maneira muito dolorida em 2008, no caso do assassinato do Matheus na favela da Maré, uma criança de oito anos que morreu com uma moeda de um real na mão. ele saía da porta de casa e a testemunha da vizinhança no local dizia que os policiais se assustaram e atiraram. E aí a criança foi morta e a gente precisava de uma perícia local. E a perícia local me chamou muito a atenção porque a gente tinha um jornal cidadão, um jornal comunitário no local e a gente ligou para os jornalistas porque já tinha uma versão de que o menino tinha uma mochila cheia de drogas, aquelas coisas que a gente sempre vê, ouve falar, pelo menos. Eu vi isso acontecendo. Então, ali a gente falava que agora a gente precisa de uma perícia no local. E lá ficou o corpo da criança, isso aconteceu oito horas da manhã, ficou o dia inteiro, só no final da tarde a gente conseguiu que uma perita da Polícia Civil chegasse lá. E, quando ela chega, ela chegou sem papel, sem caneta e sem máquina fotográfica. E aquilo, para a gente, foi um susto. Nós, do jornal, emprestamos para ela o papel, a caneta e o fotógrafo foi o Naldinho, que era o nosso fotógrafo comunitário, que fotografou onde a perita pedia para ele fotografar. Estou falando de uma realidade de 2008, que foi algo que eu acompanhei. Obviamente que pode ter mudado muito, mas o que eu vejo em termos de orçamento é que hoje, por exemplo, no orçamento, e isso está dado, são dados do governo do Estado, não chega a 1% o orçamento destinado para inteligência e informação hoje na Polícia Civil. Não chega a 1% do orçamento destinado para as polícias do Rio de Janeiro. Isso é sério demais. Isso é você, se a gente está aqui falando que precisa de uma câmera de vídeo, com apelo. Você imagina! Então, estou falando de uma realidade de 2008 que eu pude ver presencialmente, ninguém me contou, mas hoje a realidade também é muito cruel com relação a equipamentos, porque, se a gente aumenta, evidentemente, todo mundo sabe que aumentou o orçamento para a segurança pública, mas esse orçamento, desse orçamento, que chega a, sei lá, a 13 bilhões, 13 bilhões, você não tem 1% desse orçamento destinado para inteligência e informação. Isso é uma política, não ter investimento em inteligência e informação. E isso, evidentemente, traz prejuízos gigantescos quando a gente vai querer que haja uma resolução diante de quaisquer crimes. Quaisquer crimes. Então, nesse sentido, é fundamental. acho que uma coisa que essa CPI também pode apontar é que o governo do Estado precisa se ocupar e se comprometer com o investimento em inteligência e informação, porque investir em mais caveirão, investir em mais armas, não traz para a gente, necessariamente, a resolução dos crimes que a gente precisa que sejam solucionados. Então, é um pouco disso dividir aqui com vocês, porque eu vi isso acontecendo e acho que a gente tem aí uma avenida inteira pela frente para que essa CPI sirva de algo que, para mim, é fundamental, que é qualificação, qualificar o poder de assegurar segurança para todo mundo. porque, quando a gente fala de câmeras, quando a gente fala de equipamentos que vão respaldar o trabalho dos agentes da segurança pública e respaldar a sociedade, é fundamental. Então, eu quero agradecer demais a presença de vocês, agradecer à doutora Líndia por ter se disponibilizado de vir tão longe, num bate-volta, para contribuir conosco nesta CPI. Então, muito obrigada mesmo, obrigada pela presença do Carlos Eduardo, que a gente possa ser recebido lá na Cadepol logo em breve. Muito obrigada, deputada Verônica Lima, deputado Júlio, deputado Munir, deputada Dani Balbi. Muito obrigada, e que, se vocês tiverem sugestão, por favor, oficie esta comissão. E, em nada mais, havendo a tratar, nessa quarta reunião ordinária desta CPI, esta reunião está encerrada. Até logo, querida.